oi pessoal aqui ta falando do rp e olha o que eu to trazendo pra vocês não é um novo vídeo mais de que jogo marvel spiderman mails morales isso mesmo esse jogo a continuação do marvel spiderman só que agora com mails morales então vamos lá criar um novo jogo aqui iniciar aquele jogo vamos lá como eu não jogo muito bem eu vou fazer um incrível que é mais ou menos vamos ver o que tem aqui a legenda não a legenda deixa ligado então galera vamos lá iniciar já estamos aqui com essa linda imagem do mails no metrô vamos lá ver agora como vai ser a nova palavra voa 125 voa 125 beleza vamos lá atenção interrupções não camaradas estão avetando a linha do rave vamos lá A mãe do Maios, tu tarefada naquele da campanha, vou tentar as compras se jantar, pode deixar mãe, obrigada, tá uma beleza. Então a mãe do Maios falou pra ele assadiar as compras, mas e aí, será que o Maios vai assadiar as compras? E o Muralis, que no caso é a mãe deles, é mano, agora que ele faz a arma aí tem força né, agora tem força. Pelo visto, a voz dele tá igual no primeiro Homem-Aranha, vamos lá, estão pintando a parede com a cara do Homem-Aranha. Valeu. Imagina. Bom, é, você por acaso vai colocar o novo Spider-Man também? O Frangão? Ah, talvez, é que o original é o cara, sacou? Saquei. Aí, a mercearia do Theo é por aqui? É, é aquele letreiro amarelo ali, não tem erro. Valeu. Tá bonito o seu trabalho, viu? Deixa só um espacinho pro cara novo, vai saber né? Maios já tá, já tá querendo, já tá querendo uma pintura de liberdade. Mas se eu fosse eu, se fosse eu, acho que eu falaria a mesma coisa. Eita o Peter, o comboio já tá saindo, vamos nessa. Eita. Que comboio é esse hein, Maios? Comboio é esse. Vamos lá, vamos virar o Homem-Aranha. Aí. O Maios ainda não tá cara, e ainda não tem a roupa oficial dele né, que é aquela roupa do Homem-Aranha na aranha aberta. Que era aquela propaganda lá? Vocês viram galera, aquela propaganda? Ainda sou eu que tô comprando agora. Opa, isso que é hein? Eu ainda lembro como jogar. Eu perdi o comboio? Não. Ainda tão prendendo alguns detentos. Deve ser bom ver os caras que fugiram no ano passado voltarem pra balsa. Muito bom mesmo. A balsa é feia, mas é segura. Se as falhas ligadas ao Otto tiverem sido canceladas, tomara. Tá bom, eu tô chegando. Logo, logo eu tô aí. Eu tenho que chegar lá naquele ponto, que no caso é o comboio. Maios, e aí? Você pegou a lista de compras? Oi mãe. Sim, mas é... A mercearia tava sem leite de coco. Eu vou numa loja do centro, tá? Ah, obrigada. Mas não vai pra Midtown. O comboio da prisão deixa o trânsito horrível. Ah, sim. Verdade. Até a janta mãe. Nossa, cara. O jogo tá muito bonito, velho. Como que te lida com esse lance de identidade secreta? Eu fico mais estressado que eu não sei o que. O Maios tá aprendendo ainda a mentir. Mas eu não gosto de mentir. Não pode. Não pode. Vamos lá. Cara, mas o jogo tá muito bonito, velho. Pera. Só uma coisa, galera. Eu tô jogando esse jogo aqui no PS4, tá? Relaxa. Relaxa. Vamos ajudar um espada e menos protegem um comboio da prisão. Tranquilo. Se vocês compram esse jogo no PS4, ele também funciona no PS5. No caso disso. Isso, chegando aqui. Vamos lá, cadê o pitch? Cadê o pitch? Tá aí? Tô aqui só enchendo o tanque. Como você tá... Bebendo um cafézinho. Bebendo. Com muito, muito cuidado. Tá bom. Hora de ir. Elixir 2 a caminho com carga pesada. Ah, mano, eu tenho que jogar café fora. Temos o Elixir 2, nós vemos você. Mano, pra mim pode jogar café fora de vontade, eu não gosto. Essa é uma operação importante. Pra caramba. Centenas de criminosos fugiram da balsa ano passado. Agora é hora de devolver eles. A polícia não vai ser exigente. A polícia não vai ser exigente. Pelo menos com o nosso convidado especial. Um convidado especial. Tem muita interferência aqui. Um convidado especial. O cara que ajudou o Dr. Ock tá aí? Acho que sim. Pode ser o Vulture. Pode ser o Scorpion. Pode ser alguém maior. Ah, temos outra coisa. Não, não me diz que é o Rhino, velho. Não me diz que é o Rhino. E aí, vai. Deixa eu. Eu dou conta, Pete. Relaxa. Miles, não. Não me diz que é o Rhino. Tá preso. Tá intável, ele. Caramba. É um desequilíbrio de peso. Corre de fratóis, três, seis. Caraca, mano. Mas enrolou a feia dele no avião. O helicóptero. Eu acho que é o helicóptero. O Helicóptero está caindo. O Helicóptero está caindo. Pró, pró, pró. Caramba, velho. Mano, aconteceu isso porque o Miles enrolou a feia dele. Carga comprometida. Equipe de emergência enviada. Aguarde, Helicóptero. Pete foi mal. Desculpa, cara. Foi sem querer. Relaxa. A gente consegue. Só temos que conter antes que... Ah, não. O Rhino não está aí dentro, né, cara? Por que isso não é o Rhino? Antes que isso aconteça. Ah, é o Rhino, velho. Olá, Arguinhas. É, é o Rhino, caraca, velho. Agora ferrou. O Miles vai lutar contra o Rhino, velho. Não funciona. Eu acho que o Peter vai ficar com o Rhino e o Miles vai lutar contra o... Mas você tem que cumprir os fugitivos, tá? Cuido deles. Pode deixar. Aqui. Aqui é o treinamento básico. É o King que enxerga no primeiro. É o King que enxerga no primeiro. Mandou bem com o helicóptero, moleque. Coisa de herói mesmo. Oh, rapaziada. Então a gente dá uma pausinha e conversar. Hein? Não. Tá bom então. A teia... O botão da tem é o mesmo do... Do... O mesmo do Pedro. É o Rhino. Opa! Já chegou o Rhino. Quase sobe controle. Vamos lá, né? O Rhino chegou chegando. Caraca, mano. Sobe controle. Não sobe. Não. Tem arco. Não posso decepcionar. Eu tenho que controlar isso. Que merda. É engraçado, né? Spider-Man perguntando pro Spider-Man. Vamos lá. Ai, quase que eu levei um tiro. Caraca, quanta gente, pô. Ai, caraca. Tomei dano pro fogo. Caramba, mano. Vai parar de aparecer? Aí. Aqui se parou, lá. É, jogar no carro, né? Vamos passar daqui. Pegar no carro, pegar no caminhão. O que o Mario vai fazer? Eita, mano. Aí é dificuldade, hein? Tá muito intenso esse ano, Alexei. E agora, hein, Mario? Vai pegar os inimigos ou vai ajudar o Rhino? É, vai ajudar o Rhino. O Rhino acho um problema bem maior do que o... do que o... do que o... do que o... Vamos lá, galera. E ativamente não é bom, né? Vamos lá. Eu tô compreendendo de foto mais. Feliz Natal! Feliz Natal, galera! Só tô compreendendo de uma busca. Como a gente tá indo? Tirou 10 por espetáculo, mais 0 por reconcerte as proibições. A gente tem destaque no Clarin, amanhã vai ser Raspons. Sorte a nossa, se o Flark sair disso for uma manchete ruim. Ai, droga, droga, festa de inverno! Beat, tá começando a dar ruim, cara. Não pense assim, a gente vai deter ele se agirmos juntos. Meu Deus, Sérgio, o que é que, velho? Tá complicado. Sim, sim, pode deixar. Aí, foi. Deixa comigo! Manda ali, cowboy! Nossa, é de brincadeira que a gente vai montar vinha. Ah, mas a gente tá controlando! Se segurem, Sérgio! Caraca, você deflita, galera! Não! Caraca, mano, não esqueça. Olha o que a gente tá fazendo. Você também? Nossa! Não concordo! Não é destruído! Não! 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 É todo mundo pra frente! Bebe! Me fascina! Ali! O que vai fazer isso? É todo mundo pra frente! Não! 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 Não é só porque você passou seis natais presos que vai ter que destruir. Ele é uma ameaça das últimas. É o JJ Jensen? Talvez. Ele é... O JJ de Natal. O JJ Jensen está vestido de Papai Noel. Muito festivo. Ameaça. Ameaça imprestável. Traiçoeira. Descontrolada. Mano, a voz do JJ Jensen mudou muito. A voz dele mudou pra caramba. E eu acho que é... Só que cantar. Oi mãe. Sim. Leite de como? Eu ainda estou tentando achar. Está sendo uma aventura. Você está correndo? É... Fui mal. Tentando pegar o trem. Sim. Não lida pra mim. Contre o leite e volte logo. Puta boa. Tchau mãe. Te amo muito. Caraca. Eu também te amo. Tô mano. Tá difícil. Temos que detém ele. Já estou indo. Vamos lá velho. Temos que acabar com ele. Loco. Tá. Sim. O que a gente faz? A chapa vai esquentar. Meu Deus do céu. Ruim. Ruim. Muito ruim. É gás. É gás insonável mano. Explode. Meu Deus. Caraca. Não. Não. Eu também. Eu também. Eu estou com ele. Acabou a energia da cidade. Ah. Tá. Fugitivos estão aqui. Só um minutinho. É. Agora a gente não vai poder te ajudar não. Não. Vamos lá. Não. Por que que não? Ae. Não tem medo de. Dica para a polícia. Talvez seja melhor não levar lança-granadas no próximo comboio. Ou melhor. Não leva para lugar nenhum. Caraca. 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 Mano. É muito positivo velho. Vai para lá. Mais gente no topo. Opa. Aqui. Já consigo dar o salto ao longo. vou usar aquele pulo alto, ai caraca devendo sofrer fazer combo de 15 golpes, finalização, ah tá, fez um bloqueio mais finalização legal ué, eu fiz a finalização e não gastou aquela barrinha lá ô galera, ó, vocês não viram? eu fiz a finalização e a barrinha lá de baixo não gastou não gastava, não sei o que você me disse ó, fiz de novo, não gastou, maravilha então a polícia tá cercada já dá o pulão já dá aquele tocão bonito calaca isso não é bom semplicamente não é bom a gente não pode perder, você nunca perde é verdade, é verdade alongou ai caramba eu preciso pete 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 aguenta ai cara, aguenta a qual é mano, ô vamos lá o peter nunca perdeu spiderman, tudo bem? meu pai amado caraca o peter mano pete pete caraca mano pete e agora? acorda cara acorda cara e agora velho esse spiderman quebrou eu gostaria de trocar por um novo pete ah esse vai ser mano o rinos vai pagar velho eu não sei como o maios vai enfrentar o rino maios sai daqui pete que isso? mano o poder do maios de choque o poder do maios de choque o poder do maios de choque caraca caramba velho poder do poder do mais de choque ele não tinha ele ainda não tinha descoberto o poder de calma dele agora está com o governo l1 quadrado aí estou vendo o soco ver um caso atoramento venham com a varia ter doida dando pra caramba beleza eu não sei o que ele é troca cara ele ainda não tinha descoberto os poderes de choque caramba galera espera um pouquinho ai galera vamos continuar ai caraca eu errei eu não sei o que ele está derrotando as pessoas a gente vai aprender reno tome essa mano mas eu até agora não entendi porque o nome é soco venon a gente não é o venon caramba ai montei de novo fica ai de cima você é um bom adversário caraca isso é sonho caramba caramba tá muito difícil você destruiu metade da cidade você vai e bate aqui caramba mano tá muito difícil a sua pena cara ai tome essa ai não 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 ai droga 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 eu não apertei a tempo quadrado cura cura na moral cara correr atrás de você pela cidade parece uma caça e não tem medo caçaparço caça-paço caça-paço não eu odeio caça-paço é verdade tem uma cena lá no spider-man e não se vai derrubar no spider-man que ele faz sorrindo e não fala que odeia caça-paço não ah ai foi caraca mano mas é muito poderoso caraca você tá vivo mas é muito forte quem são esses caras? será que são os caras da Sable? não, não são da Sable, eles estão com roupa vermelha essa da Sable é branca com roupa branca armadura quem é esse cara? quem é esse cara? esse cara era nosso foi mal, a gente destruiu sua propriedade não, fizeram um favor acabamos de comprar um lugar e íamos derrubar tudo para reconstruir mas vocês foram mais rápidos queria agradecer os dois derrotar o Rhino sozinho você vai longe amigo caraca mano mas ele ainda é perigoso que nada a gente segura ele para a polícia sabe, sempre achei que essas super tropas são um exagero até algo assim acontecer ah, o dever me chama ó, foi muito bom conhecer vocês e faça seus eu não gostei desse cara ai não eu não sei porque eu não gostei desse cara vamos embora deixa a polícia sumir agora é, vamos lá tá tá, ok caraca mano sério o Miles é muito forte bioeletricidade nossa bioeletricidade os dois tem máscara tá perigoso você é muito melhor que eu vamos fazer os testes amanhã uma análise de montagem uma análise de montagem ah cara é foi mal eu tava pra contar pra você eu não vou tá aqui nas próximas semanas o que? por que? é uma piada sua que eu não tô sacando? porque é uma pessoa que quer as pessoas que quer a MJ vai viajar pelo clarim e me chamou como fotógrafo tipo um trabalho de férias pra gente ai cara olha eu não sei se eu tô pronto pra ficar sozinho eu já ferrei tudo hoje com o helicóptero mas você consertou depois você salvou minha pele, Miles eu dei sorte oh eu tô nessa há oito anos sem ajuda e pode acreditar eu já dei muita bola fora mas é assim que se aprende o que é isso? presente de natal mas primeiro tem que fazer o juramento bom juramento? eu não conheci não eu prometo fazer tudo ao meu alcance pra proteger a cidade eu prometo é isso é sério esse juramento? é claro imagina que eu acabei de inventar eu acho que acabou de inventar te vejo daqui umas semanas, Spider o único Spider-Man de Nova York mano, sério, o rosto do Peter não tá nada a ver eu sou o único Spider-Man de Nova York não tem nada a ver com o rosto do primeiro Marvel Spider-Man é, mas o Maio já tá treinado eu sou de Nova York opa vai não faz borrada essa música aí tinha no trailer desse jogo eu lembro ai eu conclui a primeira missão na nova missão já devemos já o reino já vai voltar pra balta tá certo missões derrotando inimigos para ganhar XP e obter mais pontos de habilidade. Ah, vou fazer aqui. Habilidade, golpe e venus. Golpe e venus, agora está disponível na lista de golpes. Pressione L1 mais quadrado mais X. Beleza. Olha, eu estou fazendo agora. Aí, Genki! Cara! Genki? O Rino? O quê? Quem é esse Genki? Pois é. Onde você está? Você entrou no AP de boa? É, sua mãe me deixou entrar. Eu já espalhei minhas coisas pelo AP. Agora eu estou no parque tomando um ar fresco. Aqui, ó. Perfeito! Uma malabra. Eu quero te mostrar uma coisa. Mano, é coisa de Spider? Por favor, fala que você tem um pedaço do chifre do Rino, sei lá. As fotos que eu vi da luta são uma loucura. É coisa de Spider, sim. Mano. Que é bem melhor que um chifre. Será que o cara sabe que o Maio é Spider, mano? Será que ele sabe? Eu acho que ele está, né? Vamos lá. É aqui. É, eu nunca vou me acostumar com isso. Aí, olha. Se liga. Um presente de Natal do Spider. Abre aí. O que será que é? Mano. Veste aí. Eu dou cobertura. Veste? É um traje? Será que é um novo traje pra ele? Mano, o Maio tem que colocar a máscara por primeiro. O quê? Nunca viram alguém trocar de roupa no Central Park? Não. Pronto. Na verdade, Central Park é só nos Estados Unidos. Como ficou? Caraca! Nossa. Ah, agora tem tecnologia. Vai aos Morales. Parabéns e bem-vindo ao seu primeiríssimo super traje. Super traje. Legal. Bate a periferia pra parte 2 desse presente incrível. E é só metade do presente. Cadê a outra metade? Eu te aviso quando eu achar. Caraca, mano. Gostei do traje, hein? Bem-vindos ao Apenas os Fatos. Comigo, seu apresentador de confiança, J. Jonah Jameson. O quê? O Pete configura o traje pra tocar o programa do Jameson? Que masoquista. Eu não sei o que a gente fica masoquista, mas... Meu especial de Natal foi cancelado por causa do caos criado pelo Justiça. Eu quero o mascarado. Deve ter coisa melhor. Ah! A galera tem falado bem desse. Oi, eu sou a Danica Hart e esse é o Danicast. Que canal é o que? Eu vou falar sobre as pessoas que fazem a diferença na nossa cidade. Qual é o assunto de hoje? Ah, corretores de valores, faculdades privadas, a galera que inventou a reprodução automática aos vídeos da internet. Ah, esse aqui é um... É óbvio que vamos falar da vitória dos Spiders contra o Rhino. Ah, agora é um canal que fala bem sobre o Spider-Man. O que é aquilo? É aqui. Pelo visto o Pete deixou vários equipamentos. O que é isso aqui? É aqui a outra metade que pretende? O scanner do... Miles, se prepara para o seu primeiro desafio de treino holográfico. Os desafios estão espalhados pela cidade. Cada um cobre um movimento ou técnica nova. Esse aqui é focado em improviso acrobático. Se posiciona para começar. Beleza. Treino holográfico? Ah, eu tô dentro. Ele gravou isso. Enfrentar o inimigo do seu jeito é ótimo para ganhar vantagem. É um holograma. Lançamento aéreo. Agora um dos meus favoritos. Suge suspenso. Ah, suge suspenso. Qual é o suge suspenso? Ah, eu que eu suspenso. Com as peças certas, eu posso torná-la portátil. Ai, caraca. Onde eu? Outra boa espalha de habilidade. Desarmar. Desarmar? Ah, tá. Pegar arma. Oponentes desarmados são muito menos perigosos. E é uma delícia derrubar os caras com as próprias armas deles. É um belo golpe. Beleza, aí. Que irado. Arrasou, Peter Parker. Agora combine os dois movimentos. Como assim combine? Lançamento aéreo. Puxar inimigo. Puxar inimigo. Ah, beleza. Tome. Analisando o espaço para os inimigos. Ah, beleza. o que é isso? Ah o golpe Venom, que golpe mais forte, mano o golpe Venom é muito forte, mas eu ainda não sei porque você quer um golpe, né? Agora a gente pode usar os ataques de choque, legal vocês, tá travando, ué, o que aconteceu? Caiu a energia do prédio? Eita, estão roubando o prédio, estão roubando o prédio, velho! Vamos lá! Caraca mano, ó, agora eu tenho que lutar sempre do ladrão entre os drones? Ah, ai não, né? Caraca! Mano, tá complicado aqui, tá? Caraca! Hummm, é que aqui? Caraca! 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 Caraca ai! Caraca! Ae foi! Não é mais deles! Chega! Ae! Chocão! Adoro esse golpe de choque! Ae, acabou? Ae, acabou? Já era desses ladrões. Agora vou consertar o simulador. Ué, deu pane no simulador? Tecnologia do Spider-Man deu pane? Legal, deu certo. Ah, o Pit fez desafios de furtividade, balanço e combate. Furtividade, balanço e combate? Vou dar uma checada assim que eu puder. Ah, tem por toda cidade. Legal. Bom, vamos lá. E agora? Ah, concluímos. Que parte de nada. Romano, eu acho que você devia checar o Roxxon Claser na volta pra casa. Eu acabei de passar lá e certeza que estavam não batindo ele. O Roxxon Plaza? A Roxxon não é aquele carinha lá de vermelho. Ae, conta mais sobre os seus Spider-Poderes novos. Acho que é um tipo de descarga, viu? É um tipo de descarga rádora. A electricidade estática sobrecarregada. Ah, por isso que o nome é Poder Venom. O amigo dele deu o nome. É da hora, vai por mim. Mano, mas tipo, eu acho que ele só pegar... Eu acho que ele poderia colocar o nome de Poder Venom só depois. Só que só depois o cara sugere. Tipo, eu já coloco o nome de Poder Venom no começo. Tente nem sabia, tente. Mas vamos lá. Já estou quase chegando aqui. Caraca, mano. Mas esse aqui está tendo um dos jogos mais bonitos que eu fiz aqui. Oi, amigos. Valeu por falarem... Aqui. O negócio da Roxxon. Chegando aqui o negócio da Roxxon. E aí? O que é isso? O que é isso aí no meio? Oi, meu nome é Simon Krieger. E isso perto de você é um... Reator de uniforme. Quando for ativado, esse reator vai fornecer energia suficiente para todo o Harlem. Caramba. Você deve estar pensando... Simon, como isso é possível? E a resposta? É o nuforme. Nuforme? O que é o nuforme? Olha! Só um recipiente dessa substância revolucionária já basta para suprir o Harlem com energia limpa e segura pelos próximos 500 anos. Caramba. Em breve, vamos inaugurar reatores em toda a Manhattan. E depois, no mundo. No mundo? Caraca, mano. Preparam-se para um mundo movido a nuforme. O nuforme pode alimentar cidades. Sempre com você. Caraca, se existisse nuforme na vida real seria uma maravilha. O que foi isso? Opa. Janelas e vidros não se quebram sozinhos. Hum. Nenhum sinal de vida. É. Por enquanto tem nada. Eles enviraram tudo. Deviam estar procurando alguma coisa. O que que tem aqui? É o nuforme? É, tem o nuforme. Pesquisaram sobre o nuforme. Eita poxa! O que eles iam fazer com isso? O que é isso? Ô. O alerta aranha aí tá... Tá lento, hein? Beleza. Soco Venom. Um. A tecnologia deles é surreal, mas o Venom destrói ela. Beleza. Venom é um bom nome. Soco. Venom acaba com ele. Suprise. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não conhecia vocês. Na hora esses bações brilhantes. O que é isso? É bação de petra. Caraca, vou lá em cima. Não pode com a gente. Eu sou assim. O que é isso? Metal com memória? O que é isso? 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 Caraca mano, eu to destruindo a... Eu to destruindo a propriedade da Valkon. Upa, olha, é uma traga. Eu dei um suco velho sem querer. Né, que coisa? Eu quero a gente. Deu um cara aqui. Toma. Usa isso em vocês, mano. Aí, volta pra lá! Falou! Aqui? Não é brincadeira. Eu ia pegar aquela bomba e cacar de volta nele, mas parece o bom negócio do choque. Caraca! Eita, que pouco! Falou! Caraca! Ele salvou, tá? Acho que eu deixo sair daqui. Vamos lá! Mano, é muito, muito mesmo! Vamos lá na teia, que é mais fácil. Vamos lá! Vou! Ó, vem! Chega mais, chega mais! Chega mais? Chega mais? Chega mais! Eita, que pouco! Não deixem de acessar vocês pela eletricidade! É muito bom jogar! Achei! Andando pra ninguém! Tinha em querer? Quem é? Quem é? Escolar de uma vela barra! Hum! Caraca! Pô, eu nunca botei contra os meninos assim! Espadaria não! Vamos aqui! Engole esse choque! Acabou? Acabou! Tavam falando de remessas de uniforme! Eu tenho que descobrir o que acharam pra saber o próximo passo deles! Desistiga o mapa! Opa, tem que voltar! Ih, então vim pra cá! O que é isso? Tavam rastreando as remessas de uniforme! Mas por que? Opa! O pessoal da Robin! Os seguranças! Agora eles assumem! Vou checar isso depois! Vamo lá, né? Aí sim! Eu tenho que ir pra casa! Uma ceia de natal ia cair muito bem agora! Eu vou checar esse bando e as remessas de uniforme amanhã! Beleza! Aqui tá! Aqui tá a mochila do Maio! Mas, então galera! Eu vou terminar esse vídeo por aqui! Porque já foi muita coisa, né? E ainda descobri, tipo, novos inimigos! Então, eu vou deixar por aqui! O jogo ainda tá muito bonito por enquanto! Então, muito obrigado por assistir até aqui! Deixa o like! Se inscreve no canal! E fica atento que eu vou postar mais vídeos! Tchau, tchau!